E aí galerinha, vamos aqui pra mais um vídeo Tô aqui na Moang, gente Tô aqui no vídeo de hoje, véi Eu vou começar aqui a nova série, que é o nome atualizando Eu vou jogar em cada episódio Vai ser uma versão diferente do Mine Eu vou subindo as versões, né? Vamos começar aqui, ó, tá aqui, vocês tão vendo aqui a Minecraft 0.0.0 Primeira versão, que eu consegui aqui nos profundidade pro web Mas eu não tenho muita certeza que isso aqui é oficial, não Porque olha aqui no candireiro da tela, véi, Moang Aí temos aqui, ó, Join Game Temos aqui o Start Game e os options, né? Vamos aqui no Start Game Vamos criar a Tineo aqui, tá vendo que é tudo diferente aqui Nada a ver com a realidade Vamos criar aqui o novo mundo, tem calma aí Onde é que é essa bagaça aqui? Tem calma, deixa eu criar o novo mundo aqui, mano Vou criar aqui o nome do mundo vai ser o nome da série, né? Pronto, aqui o nome do mundo, atualizando A CID vai ser a mesma coisa, mesmo nome da série Vamos começar aqui, vamos criar um novo mundo Tu vai em Join Game, vai Hoje tem duas, dois bonequinhos Pronto, aqui como vocês tão vendo, ó, o mapa é tudo cagado Não tem nada, ele vai nascer bem ali, ó Não aparece o nome do boneco, ó, não tá aparecendo teu nome, não Eita, botei um bloco sem querer É, aqui como vocês tão vendo, ó, a renderização é bem baixinha Pronto, galera, aqui, ó, melhorei porque tava com gráfico ruim, né? Agora com gráfico bom, a folha fica mais bonitinha Que demais! Mas é o seguinte, eu testei aqui algumas coisas que você dá pra fazer E eu cheguei à conclusão que você não pode fazer merda nenhum aqui Porque é o seguinte, você tá no criativo Aqui, ó, tem bloco infinito, isso aqui, todos os blocos que tu tem Como vocês tão vendo aí, arruma de bloco, dá pra fazer muita coisa E além de você ter muito bloco, você pode voar Se você apertar aqui o botão duas vezes de pular, você vai voar Voa aí, William, vai Tô voando, acho que tá indo Voa, mano Mentira! Não vou, não Pois é, mano, é porque você não dá pra voar Você tá no criativo survival aqui Eu sou obrigado a falar Como é que pode, né, William? Os caras botam no criativo, não dá nem pra voar, mano É, mano Ei, mano, será que o Zóio de Fusca vai aparecer aqui, mano? Zóio de Fusca? Que Zóio de Fusca? Aquele cara lá, mano O Chico com o Zóio de Fusca Pronto, a gente tem aqui, ó Tirei o botão Aquele botão lá, como vocês tão vendo, é um botão mais antigozinho Eu não entendo muito daqueles botão, não Mas eu tirei aqui pra ficar mais legalzinho Não fica aparecendo aqui, porque senão vai ficar feio na tela Agora é o seguinte, mano O que que a gente vai fazer nesse episódio aqui? Como não tem muita coisa pra fazer É, eu não quero que esse vídeo aqui seja só uma amostra, tá? Quero que seja só tipo, ah, eu vou mostrar aqui a primeira versão e... Ixi, eu quero fazer uma casa Hoje a gente vai fazer a casa Como é que tu acha que eu vou fazer a casa, William? Sei lá William, tu tá voando, William? Vem pra cá onde eu tô, mais ou menos? William, você tá voando, William? Você tá voando, como é que você faz isso, cara? Olha, o William tá voando, gente Mas que pode, cara Eu vou quebrar, gente, ele não vai cair, ó É, né, porque eu tô quebrando o bloco aqui E tu não tá vendo que tá quebrando O jogo não tá reconhecendo aí Tu tá como se fosse voando aí Vamos planar aqui, porque eu tô afim de fazer o prédio bem aqui O prédio é bem grande Planar isso aqui, ó Tirar essas fetas aqui Eu preciso de espaço, bastante espaço É sim Vou quebrar aqui, eu vou tirar essa árvore daqui Olha só, galerinha Primeira árvore que a gente vai quebrar aqui do jogo, ó Vamos fazer o prédio de quê? Você disse que ia fazer o prédio? De bloco Mas de quê? Qual o bloco? O bloco que tem no jogo aqui Não, mas também não vai quebrando toda a doidada, não Porque senão vai ficar feio, mano Ó, vamos quebrar só aqui Deixar um espaço bem grande Sabe o que eu vou fazer, William? O quê? Eu vou fazer um prédio até o final do céu ali Bora, negado Quebrando aqui, não, quebrando Destruir essa super montanha, né, William? É E falando assim, ó É um assunto que eu tenho mesmo É não, é pequenininha, é? Não, ela não é a grande também, mas Não, mano É ela toda não, mano Tem calma É só até um certo canto Que aí quando eu ver que o espaço tá bom Aí eu faço o prédio, ó Porque aqui o espaço, ele é bom já Mas vai ficar muito Vai ficar muito empurralado o prédio Pra que essa forma de tocha? É a Ruth, safada Tá botando tocha, ela Ô, peraí, ó Isso vai virar um centro de macumba aqui, né? E aí, William? O que você achou dessa versão aqui? Muito chato Não tem como fazer nada Tem como tu quebrar bloco E botar bloco Olha, eu sei, é macumba É macumba Vou ajudar a quebra Diaba isso aqui, mano Não, depois a gente fala o seu de macumba Deixa eu, bora quebrar logo aqui Pra fazer logo O prédio, porque o prédio já demora pra fazer, mano O prédio é até o final do céu Também você é pra trabalhar Você é preguiçoso, mano Diaba isso aí Aprendi contigo, mano Olha aí Você me tirou, mano Eu sou muito trabalhador Aham Tá bom, vou botar agora Eita, p*** Deve de tanta tocha essa, mano Ixi, William desconected from the game Foi desconectado, William Por quê? Não sei Ih, será que dá pra nadar? Eu vou nadar no mar Não, tu morre Cuidado, tu do barão nessa versão, viu? Olha só a galera aqui, ó Como é que é o gelo nessa versão Todo cagado Cara tentado fazer um gelo transparente Não conseguiram, não O cara tem esses que barão Só tu ir lá pro fundo, mano Ah, vou ver Olha Dá pra ver nada, velho Parece que eu tô voando mesmo Agora nós vamos lá Vamos fazer o nosso prédio, velho Vou começar aqui a fazer a base do prédio, ó Ei, Lucas Quer ver isso aqui? Ei, Lucas Vou pensar logo no nome do prédio Vai ser o William Feio Não 1, 2, 3, 4, 5 Não sei nem quem é aqui Não sei nem com quem eu tô conversando Que não tem nome Vamos lá Eu vou ficar nessa aqui e naquilo Eu posso subir? Pode subir até o final Vamos fazer o teste, vai Vamos subir até o final, vai Como é que vai? Ué, tem duas pessoas subindo no mesmo canto? O diabo é isso? Vocês estão subindo no mesmo canto Já subiram já? Ué, William desconected from the game Pronto, ó Chegamos aqui no limite, galera A gente vai ver Dá pra ver merda de um lá embaixo Agora vamos cair, ó Uuuuh Pessoal, gente Que coisa maravilhosa Eu caí no morri E olha o que vai ser o tamanho desse prédio, mano Esse prédio é gigante Vai ter um home de sala aqui Não nem precisa William on edge the game Ultimate on edge the game Que diabete? Só desconectando, desconectando Não caí Uuuuh Fica mais Estão ficando Atrás de mim Cuida, cara O cara que vai ser mais eu Herobrine, cara Olha isso Não bota o bloco não, mano Olha isso aí Agora é o seguinte, velho Tá aqui, ó As pilastras Olha onde é que vai ficar A altura do bicho aí Vai ficar até esse tamanho aqui Agora vamos fazer esse prédio aqui Pra poder, né É a nossa casa Nossa base inicial Pra partir pra time lapse agora Não pode subir Essas prédios Pera lá em cima Não, pera aí Deixa eu ver aqui Tchau All I am Is a man I want the world In my hands I hate the beach But I stand In California With my toes in the sand Use the sleeves of my sweater Let's have an adventure Head in the clouds But my gravity's centered Touch my neck And I'll touch yours You and those little Hot-waisted shorts She knows what I think about And what I think about With my toes in the sand With my toes in the sand No sugar No vows Just ice You and those Let the love We don't want to say You and those Cause it's too cold For you here Oi, amor Que tu veio aqui no mal? Que tu fez aqui, ó Cagado Fui eu não Foi turma Fui eu não Fui inventar de botar uma ponte aqui Não tem como a água se repou Aqui nessa versão Olha aí, ó Que tu achou do prédio que eu fiz? Hum, ficou feio Fé é turma Fé é turma Não sabe que é beleza, não Aqui, ó Eu vou te mostrar aqui os comodos dele, ó Aqui, ó Que tem uma salinhazinha aqui Que vai ser alguma coisa Não sei o que vai ser Eu não sei quem é tu Aqui vai ser uma biblioteca Quero fazer uma biblioteca Vou botar as estantes ali Aí aqui, ó Aqui vai ser outra sala Aqui vai ser outra sala Aqui também vai ser outra sala Aqui também vai ser outra sala Aqui também vai ser outra sala Não vou fazer pra mim Na academia Porque aqui tem muita sala Aqui é um monte de sala Aqui é outra sala E aqui, ó Outra sala Só que essa sala aqui é mais diferenciada Não sei o que vai ser que não Mas vai ser outra sala Aí aqui, ó Tem um corredorzinho Pra tu ir pra outra sala Aí tu sobra as escadas Que tu chega na outra sala Aí aqui vai ter outra sala Tá vendo? Aí tu sobe aqui, ó Aí tem isso aqui que eu fiz, ó Vem ver Isso aqui, ó Eu fiz uma sala de aula Tá vendo, ó É uma sala de aula online E a tela, ó Aqui é onde fica o professor E aqui é onde ficam os alunos Sentados Tá vendo? Professor! A aula hoje é sobre O quanto ele é feio Como vocês tão vendo essa tela aqui, ó Tá falando o quê? Tá falando Ele é muito feio Tão vendo? Tá vendo, ó Olha aqui, né, mano Quando um aluno puxa o chiclete Todos olham pra ele Pode arrumar o chiclete dele Eu vou fugir, porra Olha, isso que é doido Aí aqui, ó Ninguém rouba o meu chiclete Aí aqui é uma sala, tá vendo? É a última sala Eu fiz um quartinho Aqui é a televisão É a TV de plasma Aí aqui é uma camazinha Como não tem cama nessa versão Aí eu fiz uma cama aqui Com bloco de lã Tá vendo? Ei, quem fez foi eu Não, você fez uma cinza aqui no mesmo Aqui tá feio Eu botei aqui no canto E fez ela Aparece na cama mesmo Vermelha Foi a única decoração Que eu consegui fazer nessa versão E aqui tem um térreo, ó Aqui se você quer Se você quiser se jogar Do prédio Não tiver mais a fim de viver Aí você vem e se joga Aqui, ó Eu prefiro morrer Do que perder a vida Ih, não morreu Espera aí Vida Aqui, todo cagado Que ele fez Foi eu não, foi a Ruth Foi o buraco de água aqui, ó É mágico, ó Foi a mágica que eu fiz Ó, o que que tu acha dessa casa, William? Achei que ela é feia igual tu Vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó Vamos descobrir quem é quem, vai Eu acho que a William é... William é você aqui Errou! Vai, William Tu vai descobrir quem sou eu Cadê a Ruth? Vem pra cá, rapidinho Tô, ó Que eu tô pulando Descobre quem sou eu E quem é a Ruth Duvido Você é a Ruth? Ah, pois é, galera Aqui a casa, ó A casa não, né? O apartamento que eu fiz, ó Ficou bem bonitinho Gostei Ei, galera Ele fez pra mim Eu falei, ó Aqui, ó Eu fiz o apartamento Ficou bem legal Então é isso aí, ó O próximo vídeo Vai ser a próxima versão E eu vou deixar o link Dessa versão aqui Na descrição Se você quiser baixar O que é isso aqui, mano? Vamos cavar até o fundo Tá calmo Lá pra baixo Se eu cair aqui já era? Deixa eu cair aqui, vai Não, então não cai não É falar do buraco aí Ah, não Ah, não Peraí, acho que dá Pode pular Dá, dá, vai Quebre aí, quebre aí Quebre embaixo, vem Quebre embaixo Cai, 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 cai Não, cara Não, cara É o viado Não, Ruth Pula, eu catei, Ruth Quebre aí, Ruth Como é quebrar agora, cara? Como é que é quebrar? Não, seus bandidinhos Olha o segredo E agora? Como é que a gente vai quebrar? Ó, cara Inteligente Verdade Se colocar esse cara Dá certo Aí, no meio Acaba o chumento O chumento é tu, mano Aí, consegui Olha, nem precisa Colocar Sai daí Pera, mano Sai daí, mano Dá um mu Não dá pra dar mu Os três aqui Agora, como é que vai? Agora que Tão preso Eu não tô nem mexendo Eu não tô nem andando Ele tá ficando sozinho Ah, verdade Sabe desconectar É só eu que fico aqui Pra tentar subir, né? Aí, consegui subir aí, ó E aí, isso aí Ixi O que aconteceu? É, entrar lá no buraco Aqui Lá, saúde nuté Pode passar lá Lá, saúde nuté Nhal Vai, faça o estate Lá, saúde nuté Tá हí Pode passar lá Vai, faça o estate Vai, faça o estate Lá, saúde nuté Manal Vai, faça o estate Vai, faça o estate Há, saúde nuté Está não Vai, faça o estate Lá, saúde nuté Sena Anteprosto Santos A diferença Bota Pes A 생 Música